Nós estamos no 7º Batalhão da Polícia Militar que fica na cidade de Pindariamirim para falar sobre as ocorrências desse final de semana. Com destaque para a recuperação de mais algumas motos que foram roubadas ou furtadas e também a apreensão de pelo menos quatro armas de fogo. Eu vou falar com o Major Orlando, subcomandante do 7º Batalhão, começando sobre a questão da recuperação de motocicletas. É impressionante, né Major? Parece que não tem fim, parece que não para, mas a polícia está sempre atenta, buscando e recuperando as motocicletas e entregando aos seus legítimos donos. Sempre que dá oportunidade, eu parabenizo os nossos policiais por fazer esse trabalho de recuperação de veículos roubados ou furtados. Importante fazer a devolução do bem para o verdadeiro proprietário que trabalhou para comprar. Então as operações de recuperação de veículos, elas continuam em toda a área do 7º Batalhão e mais uma vez a polícia militar, os policiais militares conseguiram fazer a recuperação dessas motocicletas, fazer a apresentação na delegacia e às vezes também fazer a apresentação da pessoa que estava conduzindo o veículo para que ele se explique as razões pelas quais conduzia veículos de forma oriundos possivelmente de crimes. Vale a pena ressaltar, deixar bem claro, as pessoas que compram esse tipo de motocicleta, motocicletas roubadas, estão cometendo um crime também, né? Exatamente, é o mesmo cometimento de crime também. Então, às vezes as pessoas compram de forma inocente, mas elas vão responder mesmo assim. Então, as pessoas que não têm muito conhecimento sobre veículos, documentação de veículos, chassi, motor, essas coisas, que quer adquirir um veículo, é bom procurar alguém que entenda do assunto, né? Para não entrar numa cilada dessa aí e depois estar respondendo perante a justiça. Muito bem, vamos falar agora sobre a apreensão de armas de fogo, armas tiradas de circulação. Foram duas na cidade de Pindaré, inclusive dois jovens que estavam com um revólver calibre 38 e segundo um deles que foi preso pela polícia, eles confessaram que estavam atrás de um desafeto. Eles queriam fazer um acerto de contas e a polícia acabou evitando mais um homicídio aqui na cidade de Pindaré. Tem também a situação na cidade de Bom Jardim, que chamou a atenção da polícia militar. A polícia civil realizou uma operação na última sexta-feira, onde conduziu pelo menos sete pessoas para a delegacia regional, entre elas um menor de idade. E essas duas pessoas que foram presas pela polícia militar, elas faziam parte de facções criminosas. E com eles a polícia encontrou uma pistola .40. Esses dois indivíduos teriam fugido da operação da polícia civil, estavam escondidos em uma casa e a polícia militar, através das informações, acabou chegando a esses dois indivíduos. Quatro armas tiradas de circulação, não é isso, Major? É um número bem expressivo, né? Quatro armas de fogo, inclusive entre elas uma pistola calibre .40 de uso restrito das forças de segurança do Estado. A polícia civil realizou a operação, como você bem frisou, e essas pessoas fugiram do cerco da polícia civil e a polícia militar conseguiu fazer a prisão deles em flagrante. Eles tinham mandado de busca e apreensão de prisão e com eles foi encontrada uma pistola, como eu frisei, uma pistola calibre .40. Então a polícia militar fez a prisão destes e os encaminhou para a delegacia, pelo mandado de prisão, pelo flagrante do poste ilegal de arma de fogo. Aqui em Pindaré, esse caso também, onde dois indivíduos tentavam acertar contas com desafeto, com eles também foi encontrada drogas. Foi o que relataram. Além da arma de fogo e drogas, a equipe de força tática suspeitou da atitude deles e fez a abordagem e verificado o material criminoso, produto de crime, a arma de fogo e as drogas. Então foram apresentados na delegacia regional de Santinês para esclarecerem a relação de homicídio que poderiam ir cometer e também autuados em flagrante pela droga e pelo poste ilegal de arma de fogo. Entre as ocorrências, é sempre importante frisar a participação da população fazendo a denúncia. Muito importante a participação da comunidade que faz essas denúncias, sempre friso que as denúncias chegadas até nós, mantido o sigilo do denunciante, de quem fez a denúncia e também essa parceria Polícia Militar e comunidade, sempre ressaltando que as pessoas que moram nos bairros, conhecem seus moradores, têm noção de quem são, suspeita de quem é de fora e todas essas informações que possam ajudar a evitar crimes que as pessoas levem para o conhecimento da Polícia Militar, que a gente vai verificar todas que chegam até nós.